Olha o motociclista ainda não identificado, foi perseguido e assassinado a tiros na BR-316 vai em Santa Clara Zona Sul de Terezinha, eu conheço lá o Santa Clara Pegada ali do Porto Alegre Ele seguia no sentido pro Morar rumo por cento quando foi... Oh Richard, oh xixi Já veio isso aí, pro Morar é lá mais pra diante Santa Clara é bem mais pra cá, é perto do... O Porto Alegre esplanado ali Ele foi abordado pelo suspeito e foi executado Aí ó, olha a BR aí, a 316 aí ó Olha aí, aí não é perto do Pro Morar não, só se bataram ele lá pra perto do Pro Morar Porque o Santa Clara, ele é muito mais pra cá, o Pro Morar é lá mais pra diante Tony Black traz a informação na tela do pancadão, olho de água, voa alto, pia e amostra BR-316 Primeiras horas desta terça-feira aqui, a movimentação no trânsito nas laterais da BR é intenso Porque aqui há um corpo estendido no chão, exatamente aí o corpo de um homem Este homem, ele foi assassinado aí neste local Ele andava em cima, olha só, deste transporte aqui ó Tá aqui, este o transporte do homem que foi assassinado exatamente aqui nesse local Tá aí a moto dele e quem tem detalhes exatamente da morte deste homem são policiais que já estão aqui ó A gente pode perceber ó, várias polícias ali, muita polícia, tá aqui ó, muita polícia por aqui E o sargento Nascimento, CPU, o batalhão do Pro Morar, chegou em cima do lance O que é que o senhor sabe a respeito deste corpo encontrado aqui? Eu acredito que ele vinha seguindo o Pro Morar, Porto Alegre Centro E tava sendo perseguido por pessoas desconhecidas Tentou subir a mureta e perdeu o controle, caiu ali e ali foi executado Ele foi executado, aí não foi acidente de trânsito Eu não, eu acredito que foi executado O senhor chegou a ver balas no corpo deste homem? Entrada ou saída de bala no orfício, como eu disse antes, no corpo Agora quem vai precisar de maneira correta é a perícia criminal E ele tem mais de uma camisa com ele? Eu vi mais de uma ali, viu? Talvez é o frio, que é grande, né? Ele tava usando mais um monte de camisa Então aí, com pelo menos três tiros, o senhor viu aí? Três orifícios, aliás? Eu vi um O senhor viu um? Somente um Nas costas? Exatamente Lugar fatal? Não tenho dúvida Mas a polícia militar tá aqui pra isso Foi cedo da manhã, a noite todinha foi um silêncio Foi a calmaria Cinco da manhã aconteceu isso aqui Mas já nas primeiras horas desta terça-feira Desta terça-feira Nós passamos aqui umas duzentas vezes nessa avenida Dentro das vilas, nada aconteceu Somente este caso aqui, atípico Tá certo, então tá aí o sargento Nascimento Muita polícia por aqui Inclusive já a presença de outros meios de segurança Como a polícia rodovera federal E aqui mais um homem é assassinado na capital do estado do Piauí Aqui na BR-316 Saída de Trezina rumo ao sul do estado Na lente Então na tela da TV Antena Dash